Meu filho nasceu! E aí, rapaziada? Diretamente de Paris e nós tá como? Eu tô começando uma nova caminhada pra me tornar candidata à vereadora. O céu é o limite, e só você sabe qual corre pra chegar no sucesso. Boa, sai, gênero. Tudo que eu tô fazendo é pelo nosso futuro. Eu sei que a gente quebra tudo no ao vivo Nosso barulho é o despertador dos vizinhos Você é meu namorado, hein? Pra valer. Eu vim aqui fazer uma denúncia muito séria. Vitor, eu te pedi uma coisa. E o que você fez? Quer estar no topo? Tem que ter responsabilidade. Cara, é que nem cachorro. Sente seu medo pelo cheiro. Isso não é vida fácil, não, mano. Ou você entrega sua vida ou você não entrega. O caminho tá nas tuas mãos, meu Deus. Mão na cabeça, polícia!